Boa tarde, a gente vai iniciar então a banca aqui do Lucas de Lima Pinheiro, a da Engelétrica, né? Lucas, então são 20 minutos de apresentação, e aí depois a gente passa para a banca, né? Com perguntas sobre o teu trabalho, feedbacks sobre o trabalho, tá bom? Tá. Então, se eu quiser colocar também a apresentação. Tá bom. E então passa agora para a gente falar para poder então apresentar o teu TCC, tá bom? Tá. Pessoal, eu vou colocar também aqui no chat o link, né, para as horas complementares. Quem está aqui para poder assistir a banca já tem também aqui o preenchimento desse link, tá, desse Forms. Então, Lucas, passo para ti a palavra. Tá bom. Bom, boa tarde a todos, boa tarde professores. Eu vou comentar sobre o meu TCC de Engenharia Elétrica, que é o desenvolvimento de um supervisório para monitoramento e processamento de sinais EMG e ACC. Comentando sobre uns tópicos que serão abordados durante a apresentação, que é a introdução, problemas, objetivos, fundamentação teórica, trabalhos relacionados, metodologia, resultados e conclusão. Iniciando aqui na introdução, temos que, com o avanço da tecnologia eletrônica, nós temos circuitos integrados e microprocessadores cada vez menores, né, e através disso surgiu muitas pesquisas voltadas para a inclusão de pessoas com deficiências, como prótese inteligente, monitoramento do desempenho de atletas de alto rendimento. E também, com isso, surgiu avanços nas áreas relacionadas à eletromiografia, né, é a partir desses estudos que surgiu a ideia do trabalho. A partir disso, a gente tem alguns problemas, né, como coletar e armazenar esses sinais EMG e ACC, como visualizar o gesto dos sinais EMG e do sinal ACC, como marcar o início do fim do gesto de mão, início e fim, e como apresentar uma alternativa para a coleta desses sinais EMG e ACC. Comentando um pouco sobre o objetivo geral, que é desenvolver um sistema que em que eu sei coletar e armazenar sinais de eletromiografia e sinais de acelerometria de sistema, embarcado vitalino, e apresentar um supervisório para PC até quatro opções de gráfico para visualização dos dados coletados. Comentando um pouco sobre uns objetivos específicos, temos que implementar um sistema para recebimento dos dados EMG e ACC e conseguir salvá-los em um arquivo TXT. Também desenvolver um supervisório para coletar dados EMG e ACC dos sensores. Implementar no supervisório opções de funções gráficas para visualização e salvamento dos dados coletados. E, por fim, rotular esses dados adquiridos através de pré-productos de sinais, como filtragem, retificação, suavização e marcação do início e fim do gesto através de um comparador. E validar esse sistema através de um experimento de coleta de sinais EMG e ACC. Comentando um pouco sobre a fundamentação teórica, nós temos um músculo do ser humano, que ele é responsável pelo movimento nosso. O músculo esquelético pode ser controlado também voluntariamente. Ali na imagem à esquerda a gente tem de adaptado uma referência, como é o músculo por dentro. E na imagem à direita a gente tem uma representação do que seria o sinal EMG de um músculo. Ele é a soma desses potenciais de ação motora de cada músculo, que são os MOAPs, e cada um tem um... E eles se somam, cada um tem um diverso potencial, somando o EMG de um músculo. Comentando um pouco sobre o kit vitalino, que foi utilizado durante o projeto, ele é um kit eletrônico, que consegue fazer a aquisição de sinais EMG, ACC, ESG, pelo oxímetro, entre outros sensores. Algumas informações técnicas do manual dele, que tem é... Ele possui 10 canais, A1, A6, PWM, O1, O2 e I1. A resolução dele, no caso, é de 10 bits para 4 canais, seja se for a 1 a 4, vai ser 10 bits. E os restantes dos outros dois canais serão de 6 bits. Ele atribui já essa resolução para isso. E essa frequência, no caso, ele pode ser de 1, 10, 100 ou até 1000 Hz, que foi a escolhida para o projeto 1000 Hz. A configuração bipolar foi no sensor EMG, que pode ser visto na imagem à direita. É utilizado, no caso, a entrada menos e a entrada mais, através dos eletrodos. E a referência é que é no eletrodo conectado à próxima região do cotovelo. Geralmente, a amplitude desse sinal vai de menos 1,65 milivolt até 1,65 milivolt. Comentando um pouco sobre a acelerometria, que é um método utilizado para medir a aceleração de um sistema. No caso, o sensor ACC consegue fazer essa medição, seja um movimento, uma postura, uma queda. E ele consegue medir isso através de valores pré-definidos e enviar para o sensor. No caso, envia para o vitalino. Aqui na imagem do sensor ACC, geralmente é utilizado apenas o eixo Z ali, que é o V-Alt-Z. Em relação aos sistemas supervisórios, nós temos o OpenSignals, que no caso é da empresa Plux, que fabricou o kit Bitalium. Ele é um software que consegue visualizar gráfico de sinal SSC, MGE, SG. Tem opções de frequência de 10 Hz, 100 Hz e 1000 Hz. E ele também consegue salvar um dado TXT nos arquivos, consegue obter os dados e salvar isso no TXT. Em relação ao QT Designer, que é um framework de OpenSource, ele é na linguagem C++ e ele consegue fazer a integração com Python, Spyder, qualquer um dos programas. Ele possui frames, botão, gráficos, entre outras funções. Em relação à comunicação Bluetooth, que é uma comunicação sem fio, de baixo custo e baixo alcance, que está sendo utilizada na maioria dos dispositivos, como o próprio kit Bitalium. Aqui eu trago umas informações dos trabalhos relacionados do Lucas Belloni, que foi aqui da Unicinos mesmo, que foi o desenvolvimento de um banco de dados de movimento, gesto de mão através de sinais de eletromiografia. O IAESER Santos, de 2021, que também é aqui da Unicinos, foi o projeto e desenvolvimento de um protótipo para aquisição de multissinais EMG. O Eduardo, de 2022, também é da Unicinos, reconhecimento dos movimentos humanos, utilizando sua inteligência computacional. Também aí teve relação com o trabalho, com o reconhecimento dos movimentos humanos através do sensor ACC. E um outro artigo internacional, que é feito uma análise comparativa dos sinais, classificação de sinal EMG com base em algoritmo de aprendizado de máquina. Também teve relação com o trabalho e ajudou no desenvolvimento. Aqui nessa imagem tem a arquitetura do sistema. Inicialmente tem a plataforma Bitalium e é feita a conexão do eletrodo EMG e ACC, os eletrodos no braço. Após isso é feita a aquisição desses sinais EMG e ACC e eles são mostrados no supervisório para PC. Daí vai ter as opções gráficas. E ele também é feito um banco de dados em TXT para armazenar esses dados e posteriormente fazer alguma análise. O Bitalium, então, ele envia esses dados para o supervisório, desenvolvido para PC. Ele transmite valores pré-definidos, no caso, o EMG é de 10 bits e o ACC é 6 bits. A taxa de amostragem utilizada do projeto foi de 1 kHz e ele possui algumas opções disponíveis, que é um canal EMG e um canal ACC, dois canais EMG e um canal ACC, três canais EMG e um canal ACC. Quatro canais EMG e um canal ACC também. Inicialmente, para o projeto, foi feita uma aquisição dos sinais com o software OpenSignals, que é o software da empresa do Plux, do kit Bitalium. É feita a conexão através do Bluetooth com o computador e também com o software OpenSignals. Foi feita uma coleta dos dados EMG e ACC inicialmente para ver se, de fato, bateu com o programa Python, que é a ideia de fazer a substituição do software. Aqui na imagem temos a aquisição do sinal ACC pelo software OpenSignals. Já na imagem à direita, a gente tem o texto ali que gera desse software, que, no caso, a última coluna é um sinal, o valor do sinal, 610, 620. Esse sinal, no caso, estava em 10 bits, porque foi colocado apenas ele para fazer uma amostra. Daí, inicialmente, teve a primeira versão do supervisório. Foi feita a conexão do Bitalino com o Python Spyder, utilizado. É colocado o endereço MAC, que geralmente fica atrás do kit Bitalino mesmo. E é feita essa conexão Bluetooth também. E foi feita a leitura do sensor ACC em 10 bits e feita uma aquisição de uma amostra de 100, amostra de 100, no caso. Dá para ver ali pelo gráfico que, de fato, bateu conforme o OpenSignal, o valor na casa de 600, 620. Daí, a segunda versão foi feita a parte da interface gráfica inicial do supervisório. A gente foi utilizado o framework QT Designer. Ele consegue fazer a integração com o Python, é bem simples. E daí foi colocado, no caso, os gráficos, tanto MG e ACC. Opções de canal, que foi quatro. Foi utilizado o texto também para indicar a frequência e o supervisório e o nome. E foi utilizado dois botões. Um Start para iniciar a aquisição de sinal e um de gerar gráfico para mostrar todos os sinais. Por fim, foi feita a terceira versão do supervisório. Foi utilizado o kit Bitalino Musclebit. Ele já vem com os quatro sensores MG. No caso, cada sensor MG ali, ele utiliza dois eletrodos, que é o mais e o menos. E a referência pega em todos, no caso. Então, dá o total de nove eletrodos ali no braço, em volta do braço. Conforme a fixação dos eletrodos, ele segue uma norma ali da Sanian, que é um consórcio, que eles têm mais ou menos umas normas para essa aquisição, né? Eles têm algumas dicas como sentar em uma cadeira e apoiar os dois braços sobre a mesa. Limpar a região da pele. Fixar os eletrodos ao redor do antebraço. O eletrodo de referência vai na região do cotovelo. E conectar os eletrodos restantes nos canais A1 e A4. E por fim, iniciar os movimentos para a aquisição do sinal MG. Aqui tem o exercício de aquisição do sinal MG, que foi feito. No caso, foi três exercícios. De mão estendida, mão fechada e polegar para cima. A mão relaxada foi o intervalo entre esse tempo de cinco segundos, que era feito em cada exercício. Aqui tem um histograma em relação à aquisição desses exercícios. Inicialmente, é fixado os eletrodos, inicia a aquisição e inicia o movimento do exercício, né? Cronoma esse tempo durante cinco segundos. Daí, após esses cinco segundos, relaxa a mão e volta novamente o movimento. É feita-se a aquisição de dados e salvado em arquivo TXT. E os gráficos também são visualizados em um supervisório. Aqui tem a versão final do QT Designer, né? Foi colocado os quatro gráficos EMG e um para o gráfico ACC. As quatro opções de canais. O botão Start de iniciar a aquisição. O gerar gráfico que mostra todos os cinco canais, mais o gesto de mão. E um cronômetro também foi colocado para verificar o tempo. Em relação aos resultados, a gente tem que coletar imagina sinais de elatromigrafia e sinurometria. O supervisório para PC com funções gráficas para visualização dos sinais. Taxa de atualização foi fixada em 1 kHz. E agora eu vou mostrar os três exercícios que foram utilizados para análise, né? Essa imagem seria a versão final do supervisório com os gráficos, né? Aqui tem o exercício com a mão estendida. Foi feito esses três exercícios, né? Sem tirar os eletrodos para ver como é que ele ia ficar. No caso, o melhor sinal aqui dessa mão estendida é o sinal A3. Porque ele, quando ele está com a mão relaxada, ele está mais próximo do zero, né? Que seria ali entre 512, 511 valores. E dá para ver que o sinal A4 é o que tem mais ruído, né? Pode ser que ele estava do eletrodo, pode ser que estava embaixo do braço. Tem muita variação nesse caso de ruído, né? Aqui no exercício de mão fechada, novamente o A3 também foi o melhor sinal ali. O A4 realmente não ficou tão bom, ficou com muito ruído. O A2 também foi um bom sinal que consegui pegar com a mão fechada, né? Fechando a mão durante 5 segundos. Relaxando novamente. Geralmente, a variação ali em milivolts fica entre 0.2 e 0.3, a menos 0.3, porém. Aqui o exercício de polegar para cima. O sinal A3 ficou bom. O A2 também teve uma melhora, né? Enquanto o A4 apresentou bastante ruído na aquisição dele. É difícil detectar a partir dele onde foi o gesto, né? Também foi feita uma análise do sensor ACC. Como ele não era um sensor que estava fixado no corpo, né? Ele estava avulso ali. Ele foi apenas movimentado, né? De forma a verificar essa movimentação dele se estava captando. Como ele era em 6 bits, dá para ver que ele ficou com um sinal bem pequeno ali, de menos 1,52 a 1,65. Durante o exercício também teve o pré-processamento dos sinais. Eu vou comentar sobre a filtragem, retificação, suavização e a marcação do início e fim do gesto de mão. Inicialmente, nós tivemos a filtragem. Foi utilizado um filtro que passa abaixo de segunda ordem, uma segunda ordem, Butter Off. Foi utilizado uma frequência de corte de 300 Hz e serve para melhorar o sinal, né? Ruído, eliminar ruído, essas coisas. Dá para ver ali na imagem, talvez não seja tão perceptível, mas de fato ele faz essa aquisição e melhora, né? Aqui a gente tem a retificação do sinal. A ideia é transformar os valores negativos em valores positivos, para após conseguir fazer essa marcação de onde inicia o gesto, né? Então, no caso, todos os valores positivos ali, negativos da imagem acima, são transformados em valores positivos, né? E feito um módulo. E após isso, é feito também uma suavização. A ideia disso é reduzir os ruídos, né? Da retificação, que ainda assim é muito difícil detectar onde foi o sinal, né? Então, a ideia é fazer um filtro de média de sinais, onde tu consegue pegar uma amostra, um janelamento ali de mais ou menos uns 500 amostras. E tu consegue melhorar a ideia onde ocorreu um maior sinal e onde menos, né? Para sim conseguir fazer essa marcação desse gesto. Dá para ver na imagem ali que melhorou o sinal e dá para perceber onde é que foi o aumento dos valores, né? E por fim, teve a marcação do início e fim do gesto de mão, né? Para isso foi utilizado um comparador lógico, onde ele pegava essa média do sinal suavizado, né? Fazia caso fosse maior ou igual a 70% daquele sinal, foi um valor atribuído. É porque havia um movimento, né? Um gesto de mão. Então, o nível lógico era setado em 1. Caso fosse menor, então ele era setado em 0. Para fazer, no caso, essa marcação, foi utilizada o melhor sinal do momento ali. No caso, eu utilizei, esse aqui foi o A3, né? Porque ele estava mais próximo ali do 0 e conseguia melhor captar, né? Caso fosse muita variação, daí ele pegava também outros sinais e não era tão bom. Temos a conclusão, daí. No caso, o sistema supervisório, ele foi capaz de coletar e armazenar sinais de eletromigrafia e acilometria com a taxa de amostragem de 1 kHz. Demonstrou eficiência na coleta dos sinais EMG e ACC, permitindo a visualização simultânea de até 4 sinais EMG e 1 sinal ACC. Teve a opção de seleção de canal e a gravação dos sinais em um banco de dados TXT. O pré-processamento de sinais também foi importante, porque possibilitou verificar onde que ocorreu a mudança do gesto, através de um comparador lógico. E aqui vai algumas sugestões para os trabalhos futuros, né? Seria a utilização de uma plataforma de prototipagem rápida, como uma Raspberry Pi, para analisar esses dados e conseguir uma aquisição de sinais em tempo real. Ou também atualizados, no meu sistema, em comparação com a utilização de dois ou mais plataformas vitalinas. Então, se quiser aumentar nos canais EMG e ACC, ou utilizar até mesmo outros sensores. Seria isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Se eu puder mostrar o vídeo, permitir? Pode mostrar, Lucas. Aqui foi feito um videozinho com o funcionamento dele. Inicialmente eu marquei ali 4 sinais EMG e 1 sinal ACC. E apertei o botão Start e iniciei a aquisição desse sinais. Inicialmente com a mão relaxada. E após, fiz os 3 exercícios ali apenas para demonstrar mesmo. Polegar para cima, mão fechada e mão esticada, né? O único que não deu para ver ali foi em relação ao sinal ACC, né? O sensor ACC. Porque como ele estava avulso ali parado, eu tinha que mexer nele às vezes. Ou mexer apenas uma vez. Deu para ver que o sinal, aqui nesse caso, o A1, foi o que meteu, obteu a melhor opção aqui do sinal, né? O A2 realmente não ficou muito bom. O A13 e o A4 foram um pouco melhores, mas o A1 foi o melhor de tudo. Pode ser talvez por causa da ficação do eletrodo, alguma coisa. A opção de gerar gráfico. Gerou todos os gráficos e também marcou a marcação do gesto, né? No caso aqui, eu escolhi para fazer essa marcação no sinal A1. É onde tinha o melhor sinal e conseguiu pegar, de fato, essa marcação. Aqui também tinha um cronômetro. Aqui é o apresentação do TXT. Geram valores, né? Aqui esses valores, eles estão todos em número de bits. No caso, A1 até A4 é 10 bits. E o A6 ficou 6 bits, né? Que o bitalino aqui determinou essa página. No caso, acabou tendo... A linha entre 511 e 512. Ele está próximo de zero, né? O ACC ficou entre 27 e 26. Isso dá um valor a menos, vamos ver, vamos ver, assim, porém. E seria isso aí. Obrigado, Gontas. Muito obrigado a estar à disposição da banca. Passamos agora, então, para a banca. Professor Janaína. Me ouvem bem? Sim. Então, primeiramente, João, Lucas, muito obrigada pelo convite para a banca. Fiquei bastante feliz com o convite. Pode te tranquilizar, Lucas, porque eu gostei do trabalho. Então, primeira... Sei que é sempre um momento que a pessoa fica, enfim, apreensiva, né? Porque é um momento importante, mas pode te tranquilizar que a tua missão foi muito bem cumprida. Então, mais uma vez, quero destacar que fiquei muito satisfeita com o convite, principalmente com o que eu li. Eu acho que esses trabalhos, enfim, que têm alguma aplicação na área da saúde, enfim, eles são bastante interessantes, bastante relevantes. O teu tema, a escolha do tema foi muito bem justificada. Acho que vocês, professor, tiveram bastante, enfim, bastante cuidado nessa elaboração para que saísse algo realmente bem feito, bem implementado. Então, assim, a temática está ok, toda aquela parte ali de introdução, justificativa, objetivos, acho que está bem colocado. E o tema, por si só, ele é algo muito relevante, tá? Então, eu gostei bastante do que foi desenvolvido. Claro, eu tenho algumas anotações aqui, mas tu está de parabéns, tá? Então, vamos ali para a fundamentação teórica. Estou colocando na ordem, realmente, dos capítulos, tá? Então, a fundamentação teórica ali, ela está muito adequada, enxuta. Eu gostei porque, realmente, o que tu coloca ali é realmente o que tu usa. Então, isso é muito bom porque, às vezes, tem aquelas sobras do TCC1 que a gente acaba esquecendo, acabou escrevendo coisas que, no fim, acabaram não sendo utilizadas e o trabalho acaba ficando com alguns excessos. Não é o teu caso, então, realmente, está bem enxuto. Isso é muito bom, está um trabalho bom de ler, é uma leitura agradável, tá? Então, a fundamentação teórica, ela está ok. Eu tenho pequenos ajustes aqui. Tem algumas coisas que eu não vou fazer comentários, porque vai no PDF. Então, vai no PDF com as anotações ali. Então, coisas menores ali, tu verifica com o teu orientador, ao longo do texto, o que vale a pena ajeitar. Mas, a maioria, alguma coisinha ali de português, concordância, enfim, são coisinhas um pouco menores, tá? Mas, na fundamentação teórica, que tem alguns detalhezinhos. Por exemplo, ali, tem um momento que tu chama, coisas que eu coloquei ali como módulo, barra recurso, barra biblioteca, de API, ou API, se preferir. Na verdade, ali, realmente são bibliotecas ou módulos, tá? Que são coisas um pouco diferentes. Às vezes, as pessoas acabam usando como sinônimos, mas, na verdade, é um pouquinho diferente, tá? Então, aí, eu só sugiro essa correção para que tu coloque ali o módulo ou biblioteca mesmo. Tá marcadinho no texto e aí, com certeza, olhando a anotação, tu consegue ali ver onde tem que ser feito o ajuste, tá? Outra coisinha, ali tem as subsessões, né, sobre o Bluetooth e o Wi-Fi. E aí, elas acabaram, estão muito bem escritas, mas elas acabaram ficando junto com os supervisórios. Daí, ficou um pouquinho estranho aquilo, digamos assim, no meio do texto, tá? Eu colocaria a minha sugestão, vocês vejam depois se acham que é adequado, mas eu colocaria uma sessão independente. E poderia chamar alguma coisa, tipo, protocolos de comunicação utilizados no trabalho, porque ele realmente faz uso disso. Deve ter essa informação, mas eu não colocaria junto com os supervisórios, tá? Então, são umas sugestões que eu tenho para a tua fundamentação teórica. O resto está bem tranquilo, tá? Então, são coisas menores que não vale a pena comentar aqui, tá? No capítulo, trabalhos relacionados, está tudo muito certinho ali, acho que tu fez uma boa, boas observações, conseguiu condensar bem, né, o texto, o que tu queria dizer, né? Então, teu texto está bem tranquilo, bom de ler, tá? Então, eu não tenho observações maiores sobre esse capítulo. No que diz respeito à tua metodologia, assim, ó, muito clara, muito adequada, tu realmente coloca ali o teu passo a passo, né? Então, assim, a versão, a primeira versão, segunda versão, normalmente as pessoas não acabam pulando ali, às vezes, o desenvolvimento do trabalho, aparece só a última versão, a versão funcional, que tem todos os recursos. Então, eu gostei bastante disso, de colocar teu passo a passo, de onde tu partiu, o que que tu implementou primeiro, o que que tu implementou depois. Então, tu demonstra muito bem a tua evolução, o domínio do tema, que realmente demonstra que o trabalho foi feito, enfim, que ele, todos os passos que tu cumpriu, e a tua apresentação, ela complementa isso, né, demonstrando esse domínio do tema. Então, está muito bem linkado com o que a gente leu aqui no teu PDF, tá? Então, está muito bom nesse sentido. Eu tenho uma pequena sugestão aqui, que é de mover a figura 33, que é a figura com código, para um apêndice, porque aí ela fica maior, ficaria mais fácil de ler, tá? Então, é, acho que é algo bastante tranquilo de fazer, mas, novamente, vocês discutam, vejam se acham que isso acrescenta, tá? No que diz respeito, ainda, dá para dizer, resultados obtidos, a tua implementação como um todo, o teu supervisório, ele ficou bem bonito, ficou bem legal, o interface, o vídeo que tu mostrou agora na apresentação, também, acho que complementa muito, agrega ao trabalho, tá? Então, ficou realmente muito, muito bom, tá? Gostei da escolha dos elementos, né, como um todo, acho que foi tudo muito, muito bem feito. É um trabalho muito bem sucedido, sem dúvida, tá? Então, teus resultados ali no PDF, então, está bem, está refletindo, eu acho que é um capítulo que reflete, realmente, o que foi, o que foi implementado, tá? A tua conclusão, ela está boa, mas eu sugiro que tu reforce um pouquinho mais as contribuições do trabalho, então, eu acho, assim, está bem escrito, mas eu acho que poderia ajudar a valorizar um pouquinho mais, dizendo, olha, isso aqui contribui dessa forma, abre caminho para outras coisas, para outras implementações também nesse sentido. Então, normalmente, é o que falta, acaba faltando não só no teu trabalho, mas os trabalhos como um todo, às vezes, as pessoas parecem que ficam um pouco tímidas em valorizar suas contribuições, eu acho que precisa realmente ser valorizado, precisa ser destacado aquilo que tu fez, porque, como eu falei, é um trabalho muito bem feito, gostei muito do que eu vi, tá? Então, eu parabenizo mais uma vez vocês, tu e professor João, tá? E agradeço mais uma vez o convite para a tua banca. Obrigada. Obrigado. Obrigado, senhor Janaína. Passamos agora para o senhor Lúcio. Então, primeiro, Lucas e João, obrigado pelo convite para a banca. Foi sempre legal ver um trabalho de implementação prática, né? Então, sim, Lucas, que posso falar do teu trabalho, tá? E foi um trabalho bom de ler, né? Parabéns pela organização que tu fez, pelo desenvolvimento que tu fez ali. Ficou bem interessante mesmo, né? Aqui na tua apresentação, algumas dúvidas que eu tinha já foram sanadas, né? Pouca coisa mesmo, né? Uma foi ali a questão da marcação, né? Um dos objetivos era fazer a rotulagem e a marcação, né? Isso. Agora tu mostrou ali no vídeo, ele ficou mais claro, né? Não tinha ficado bem claro também. Deixei um comentáriozinho no texto, talvez só reporçar uma frase ali, tá? Mas é bem tranquilo, né? Vamos pegar assim, na sequência também. O teu texto está organizado, né? A tua revisão, que nem o professor Janel falou, ela não tem nem a mais nem a menos. É o que é necessário para entender o teu trabalho. Isso é bom. Então, não precisa colocar coisas a mais. Gostei. E tu reforçou aqui na tua apresentação de novo, falando dos trabalhos relacionados e ainda tu fez o link com o que eles contribuíram durante o teu desenvolvimento, né? A tua metodologia. Isso é bem importante para deixar claro para o leitor. Como esse trabalho contribuiu e o quanto, né? Então, ficou bem destacado isso aí. Com certeza está bem bom, né? Bom. Aí, então, eu já vi, comentei que os teus objetivos vão modificar em dúvida, mas tu conseguiu agora mostrar. Ficou ok, né? E aí, a tua metodologia, tá? Tá adequada, tá ok, né? Só que eu achei que tu colocou metodologia e desenvolvimento junto, tá? Então, talvez, mas aí tu discute com o João, né? O que que eu entendo, né? Metodologia é como tu explica o que que tu vai fazer, como tu vai fazer e como tu vai validar, tá? Sem fazer ainda, né? Dizem assim, é o projeto que vai fazer. Tu explica para o leitor como tu vai atacar o problema que tu quer atacar, né? E aí, tu fez o diagrama de blocos lá da tua arquitetura, mostrou as ferramentas de bibliotecas que tu ia utilizar, né? E aí, depois, eu queria ler essa metodologia em uma sessão de metodologia e outra de desenvolvimento e análise do sistema, tá? Para não ficar, porque o teu capítulo 4 ficou enorme, né? Então, não é só uma sugestão, aí que vocês discutem, tá? Bom, aí tu apresentou todo o desenvolvimento, tu apresentou as versões que tu fizeste, achei interessante, tá? Aí, até fazer um parênteses, né? Esses teus códigos, tu pretende deixar eles públicos? Sim, a princípio, sim. Botar no GitHub, talvez, eu mostro. Isso, é. Justamente isso. Hoje, tem eles como anexo ao trabalho, mas é interessante se alguém, para alguém utilizar o teu supervisório, mas se eu colocasse ele num local que tivesse acesso ao código, um repositório mesmo, tá? Então, é uma sugestão que eu ia deixar, tá? Mas beleza. Bom, aí, tua análise, tá ok? Tu mostrou a aplicação dos filtros, mostrou a aquisição dos sinais, os resultados que ficou bem legal, né? Eu só fiquei com uma dúvida, tá? Lá na tua revisão, tu fala do Open Signals. Sim. Quanto apresenta os teus sinais, né? A aplicação dos filtros, a aquisição, aí tu fala que um deles não ficou tão bom quanto esperado, né? Tu fez essa comparação com o dado aquisido lá no Open Signals também? Sim, tinha os quatro juntos e o ACC também. Eu não cheguei a botar no termo, mas eu fiz essa comparação. Tá. Mas eu fiz sem mudar nenhum eletrodo, nem nada, né? Para não ter essa interferência, né? Perfeito. E mesmo fazendo lá, de fato, esse sinal, acho que era o A4, não sei, ele apresentou esse bastante ruído, né? Talvez... Mesmo comportamento. Isso. Por que tu te perguntei isso? Tá. Seria muito interessante tu colocar, nem que fosse um parágrafo, lá na tua análise de resultados, fazendo essa comparação, tá? Da mesma forma, tu me explicou aqui. Eu fiz a aquisição com o meu improvisório, usando os vetrodos na mesma posição. Fiz a aquisição com o Open Signals, usando os vetrodos na mesma posição. O resultado foi esse e esse. Talvez você consiga tirar um print das duas telas, né? E ele apresentou o mesmo comportamento. Então, o meu supervisório está adequado. Por que isso é importante? Para validar o teu sistema. Quer dizer, realmente, o comportamento é o mesmo. Então, eu estou certo. Só isso que eu acho que daria mais peso no teu fechamento. Eu acho que é bem interessante tu colocar. E tu tem condições de fazer isso, né? Não é muito custoso. Tem. Então, é só essa minha sugestão, assim. No mais, eu acho que está muito bom no trabalho, né? A tua conclusão, que o professor já falou que podia dar uma reforçada ali, vender um pouco mais. Foi um desenvolvimento legal, né? Então, eu acho que tem valorizado o teu trabalho, tá? Mas, assim, o que tem mais, assim, só te dar os parabéns mesmo. Gostei bastante da aplicação. Obrigado. Da forma como tu colocou aqui, tá? Acho que esses pontos que eu poderia contribuir com o teu trabalho. Obrigado. Obrigado, professor Lúcio. Então, agora a banca vai para uma outra sala para a gente fazer, então, a avaliação, né? E a gente já retorna aqui para o resultado, tá bom? Tá, tá. Então, pessoal, até daqui a pouquinho. É, Lucas, parabéns. Boa, obrigado, Rodrigo. Parabéns para a gente também. Boa apresentação aí. Saí do trabalho. Boa, valeu. Obrigado. Obrigado. Boa, valeu. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto